Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Jornal Semanário. Hoje assiste a informação importante, Conaba Timor-Leste, que acontece durante a semana em Deney. Hoje, a missa-fereça vai ter voltado à notícia Conaba, mas que o Tribunal notifica a legalidade e a orçamento geral está na reunião rural no Loura Sem Ida, a execução continua lá. Não, mas o Parlamento considera pancíc, falha, tambalá reta, droga e está atual. Turma e te acompanhe, Ramado. A execução do orçamento geral está na reunião rural no Loura Sem Ida, continua lá, mas que o Tribunal notifica a legalidade e a orçamento a refere. Informação Neto-Russi, ministro de Finanças, Rui Gomes, a Fuenhal, o encontro regular, o primeiro-ministro e a Palácio-Govarno, segunda semana. Rui Gomes, a Teta, na execução do orçamento, o Israel-Estado, tem na região rural no Loura Sem Ida. A Rua Laon, vai ter uma notificação no Tribunal Recurso, a Toba, o Parlamento Nacional, e a competência do Parlamento União, a Tohatã. O sistema informático e a gestão de finanças públicas funciona dia. A execução orçamental é a Rua, semana a quarta. Então, o BATODE tem a controle, o meu alcance. Portanto, o dia também. Asso a Palácio, a gente que gosta de receber, não dá para contribuir muito para recuperar a economia, ou para a sociedade que ele é que ele ta. Já o Rune, notícias que o Parlamento Nacional nos apresentam, recursos para o Tribunal do Recurso, na competência do Tribunal do Recurso, a comunicação, a comunicação, depois de terminar. A comunicação, a comunicação, a comunicação, depois de terminar. 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 Amém. A comunicação, depois de terminar. 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 um balão relaciona-se com defamação. Querido Santos, e amém. O Parlamento Nacional considera que se comete falhanço também retém droga e Estado Nossa Senhora. Presidente da Comissão A, não se trata do assunto da Constituição, da Justiça. Deputado Joaquim dos Santos, a sua declaração, e o Parlamento Nacional relaciona a atuação Polícia Nacional e Serviço de Investigação Criminal com a Estatua Nossa Senhora Assumpção, e o Serviço de Inteligência desconfia, raiz substância proibido e a Estatua Laran. A atuação PNC CNE, representante povo e o Parlamento, considera a lição nida para o Estado, a total atenção séria, lhe lhe foca a capacitação com o Serviço de Investigação Criminal, no Nenla Belecomete, tan Eru, Hanessan e a Futuro. Quando você desconfia Boa Truma, você precisa pesquisar e provar. Mas, quando você está com o conceito de desconfiança, o trabalho, a gente precisa e a indicação. Então, se indicações, indicações na Belorita, a pesquisa, a prova, a veracidade, indicações, tem que ser verídico, não é falso. Quando acontece indicações falsas, significa que tem sistema de serviço de segurança lá de um dia. Não é belé para o Prejuízo para o Estado. O governo tem capacidade. 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 Caso desconfia o fãn restado, arguido cira, submeta o novo processo, primeiro interrogatório. Hora cito nulo resta em rua e acela a detenção polícia. Arguido remino da diretor-geral direção, geral teras propriedade, tu ir mandado detenção no tribunal, o número crime 0077-20.pzzcc, e a loronça no racional fulane, o de detém no busca domiciliario, barguido nha canar fati, no residência, o de recolhe documento no prende objeto nebe e a relação ao factos investigação. Mandado tribunal Haruka, ba pensi, cadac, arguido, desconfia, comete crime a bujo poder, dano agravado, falsificação agravada, falsificação documento, ca notação técnica, no corrupção passiva, acto ilícito. Nunei, a loronça no racional fulane, pensi, continuo executa, mandado tribunal ne, ba sefisuku manleuana JTS, sefialdea Lisbutac, inicial A, ZG, no JZB, no dar delegado Lisbutac, inclui oknum pentelida, no habitante na lima nebe, disconfia, fan rai, ho medida, besi que hectarecida, ba agência transporte, beca, ho documento completo. Arguido JTS, ZG, B, no A, ZG, no dar autoridade local, momento neba, sai sassin, ho de assina documento fan rai ne, no arguido MB, EB, no arguido siraceluk, no dar naim barrai, nebe fan rai. Mai beantes, ne arguido, EB, ho MB, hateten, rae ne siren ya aman matbianona, okupa ihatinan rihunida, atusia walunulu, ihatempu neba, sirauza, ho di halotos no natar, hafeine ihatinan rihunrua sanulu resen rua, fa aluga ba cidadão estrangeiro no timorua nida, ho di hari faten resiklazen ihat area Lisbutac, totinan rihunrua sanulu resen hitu, ma contratu ne termina. Mai becidadão inicial, ZG, nebe maxuspeitu e bejo MB, fa aluga rai baniane, la concorda tamba considera rai ne pertence ba estado. Nune arguido siraceluk, tamba siraceluk, rai, russi teras propriedade, no sassin barrai ne, sai hija. Proceso primeiro interrogatorio, ne, preside russi juiz, processo Ivan Suritay, Ministerio Público, representa russi procurador Matias Soares, arguido siraceluk, na assistência legal, russi advogado privado Manuel Tilman, Fernando da Costa, Câncio Freitas, no defensor público na Indroa. Quirino dos Santos, ZMN. Governo propõe-me a Presidente da República, ato estende-te em estado, mergência, badala sanulu. Le russi encontro conselho-ministro, quarta semana ni, governo haló de liberação, rodeo propõe-me a Presidente da República, Francisco Guterresluolo, ato estende-te em emergência, balorontolo no lutão. Governo foi de decisão ni, tambahareba mudança preocupante. Russi situação epidemiológica no caso registrado cirrusi contágio Covid-19 nian e a nível regional, no môsia nível mundial, ato evita, não neutraliza risco cirrusi, russi propagação Covid-19. O rin, conselho-ministro, môs, decidi, ato russu fali, ato governo russu galilidadan, extensão, estado de emergência, bafulan fevereiro, no fulano abril. Nebe, se ratou ba, excelência-presidente da República, no excelência-presidente da República, tu irgalan, nebeamacar, constituição foi, o parlamento, e depois cerralou a aprovação. E depois cerralou a aprovação do parlamento, declaração e depois o governo passa a validar medidas, implementação, ba, estado de emergência bafulan o inyano, bafulan fevereiro, no fulano abril. Nebe, opção de ney, opção de dia que liu, e o governo ratene que ataca, e denema que dava dia que liu, tanto ba, cidadão ba e vai, não moço ba, enriquecimento, ou melhoramento para a medida que liu, a governo forte. Primeiro-ministro, Tarumatangruac, talco o vírus, nebe, ralá, congona, emabarac, nevida, e amundo, tambanê, líder órgão executivo, ne declara, nha, se sai, ema, primeiro, nebe, ato, simo, vacinação, ba, enriquecimento, vacina, covid-19, nen, to, e a timor-leste, líder máximo, oitavo governo, explica, sida, e a imoruc, bacura, moras, coronavírus, ne, duni, ato, continuam, moris, ema, tem, que simo, vacina. Aliança. Aliança. O problema é que se for a morte, não tem que ser vacina. A morte, ela se for a morte. Os portugueses dizem que quem não sabe viver, é morrer. Se for a morte, ela tem que ser matado. Então, se for a morte, ela tem que ser vacina. Se for a morte, ela se for a morte, vacina é assim. E se for a morte, ela se for a morte, ela se for a morte. Se o governo é o presidente da República, mas o governo é o que está a matar na fã de uma fronteira, não há a sensibilização para o público, mas o que cumpre a regra do governo não é estabelecimento. Antes, o Ministério da Saúde declarou na carta que o governo é o que está a sensibilização para a população Syrah, não há a sensibilização para o público, não há o que está a ser em Timor-Leste. Laulita Cabral, Tito Livio, Dímen. Primeiro-ministro apela para a população, a coopera a equipa, não há o que está a ser em Mássio. Torumatangrua, que o apelo foi informado quando pediu o estado de emergência para a relação nula no esforço do governo para combater a Covid-19 e o país, o presidente da República, Francisco Guterresluolo. Quinta semana, o governo é o que está a ser em Mássio. O primeiro-ministro no esforço do governo é o que está a ser em Mássio. Primeiro-ministro explica que é que ele está a ser em Mássio. Então, se ela coopera, não prejudica o Itahoto. Então, se ela coopera, não prejudica o Itahoto. Então, se ela coopera, não prejudica o Itahoto. 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 O Itahoto é 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 o Itahoto. O ministro da Educação e da Juventude no Desporto Mós considera a preocupação que ir a que se renessam desafio Bodo, os escolas CIR, também o ministério Iona Pelano, a torradia, o orçamento de Nangé. O ministério Mós é a minha vida, e a realidade é que a escola Bara precisa, e está a dia no Hari Fung. Também é que o orçamento, hoje é 2021, o ministério da Educação e orçamento para o ato Hari no Hadia, salas de aula, cerca de 800 atos de aula. Mas bem, ainda não se incluem nessas casas de banho, latrinas, toilete, salas de professor, 68, escritório, professor 31, laboratório Sanurocinem, dormitório, instalação BMOs 22, cozinha 34, armazém escola, muro no muro proteção. Antes, nem diretor da escola secundária, o Zeral 12 de novembro, Finantil, escola técnica vocacional, 28 de novembro, Mós, preocupa roubei, nebedurante nela Iham, equipa cobertura, GMN. Comandante Zeral Panital, preocupa com o Istão Panital, e a fronteira, nebedurante o suficiente. Comissário Faustino da Costa Tole Hirakni, a fim remata encontro semanal, ao presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana, comandante Zeral Panital, nehateten, se representou no Serviço Saida Magdurante, ne Panital, lehalaona. No atividade, fom, nebedurante o ramoço, nemos preocupação, ba condição penetraliniana, e a fronteira, nebedurante o suficiente. Não se preocupa com o comandante, não é o primeiro, oi, isto é seguro, tem população, segura. Segundo, oi, isto é para, e tem membros, não é a minha filha da Rau, recurso, não é? A lo que vai à fronteira, para ser a Belhalla, o outro, e o terceiro, não é que me apresentam, problema, não é que está só. Não é que está a todo bebe, claro que está fordern, se dá a fazer o serviço, não é que depois está a Boca, para criar condição vacia, não é? Força não vai, efetivo, se não é suficiente, e a parte da Polícia Nacional precisa reforçar as suas partes. A gente vai voltar, mas depois a gente vai fazer o resultado. A atividade é a gente que está fazendo, e a gente vai fazer a fronteira. Faustino Mossa informa o presidente da República, que continua o serviço MACAS, o caminho do ensaio de a Segura Comunidade Cira, Liliu Serneberrela e a Fronteira. Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen. Estou queimouro para setamol, se ia a torresponde para pedido, o se facilidade saudisira. Diretor de Armazenamento no Distribuição, Satorlina Semenes Ateten, Toras Nidadão, Estou queimouro para setamol e exames, se ia a torresponde para pedido, o se facilidade saudisira. Satorlina Hatoli Hirakne relaciona o preocupação, deputada bancada oposição, Senerte, que questiona o Parlamento terça semana de catac, que é o hospital referência maliana, a iha ou na atufoba paciente, Satorlina explica, que é o hospital referência maliana, a iha, que é o hospital referência rássica, não sabemos rendido pedido, o se facilidade saudis. Durante o parlamento está com paracetamol, se não for, não for, se não for, não for a estamol, não for. Se queria, disse o parlamento, que questiona, paracetamol, parece que o iha não vai ser com a iha. Não tem a ser com a iha, iha sãmes, paracetamol, iha. Significa, paracetamol, quando a iha não vai, a ter ficado, não for, Quando não for, não for medicamentos, não for, não for menos, se ainda tem que rar para ver, cobre, se não for, se não for. Fulain, O hospital Maliana Nignan, a minha parte, se eu pedir o atendimento, o referal Maliana, cada fulano, se eu pedir o atendimento na Fátima Sira. Estoucai Moro por cento lima nulo racentoulo e armazenou Sámes lá e a ONU. Diretora de Armazenamento no Distribuição Sámes, Satorlina Siménez-Hatéten, o que se é em Moro, categoria Sámes e Ia, da daunela e a ONU, estoucai Moro por cento lima nulo racentoulo. O que se é em Moro, que se é disponível, Moro por cento lima nulo racentoulo e o aluno racentoulo. Mas Satorlina explica o Stockout, Nibé Ia Sámes e Ia na processo de compras, Nibé Laudadão e a aprovisionamento. Minha armazen Sámes, a situação do Stockout não é que tem armazen Sámes agora da daunela. Total, vai, produtos, todo, não é que Ia Sámes, quase, saiba, 53% do Stockout. Não é que total, todo, também tem armazen, não é que tem produto lá, hoje tem Moro por cento lima nulo racentoulo, e que estávamos estreavos, debido ao laboratorio, faz parte especialista, produtos especialistas, Então, a categoria é 0, mas totalmente a gente está em stockado, mas a gente está em stockado 53%. Em cada categoria, por exemplo, com medicamentos, a gente está em stockado 37%. Em cada categoria, a gente está em stockado, mas a gente está em stockado, mas a gente está em stockado. Em cada categoria, a gente está em stockado, mas a gente está em stockado. A gente está em stockado, mas a gente está em stockado. A gente está em stockado, mas a gente está em stockado, mas a gente está em stockado. Os tradicionais, os combates, moras e demais, tem que ir ao morro que deve, moderno, e a nação se usa, e damos um pouco a usar para combater moras, tradicional, e a produção para o fantolio, essa agricultura, mecanização, máquina de serviço, e ainda o deputado Adriano do Nascimento considera, peste ataca a população e aíhã ou atós, Haneçam desastres naturais na bela espera também com o cidadão roto. Ato colaborar com a maneira hoje em usar tradicional o Aimoruk Hodebele Salva. 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 Além de FOS, a Direção Nacional de Regulação Comercial identificamos a necessidade básica de CERACELUG, SAE e o município RITU CERACELUG. A MULICÍPIO RITU CERACELUG, SAE e o município de HIRAM, A MULICÍPIO RITU CERACELUG. Por exemplo, a MULICÍPIO RITU CERACELUG, MALEANA, SUAI, LIQUISÁ, VIQUEQUE, BAUCAL, NULAS PALOS. Então, a MULICÍPIO RITU CERACELUG. A MULICÍPIO RITU CERACELUG, SAE, PARA OU CONITURAÇÃO, PARA OU CONTROLO. E a MULICÍPIO RITU CERACELUG. E a MULICÍPIO RITU COM A AUTORIDADES DEM MONICÍPIO, ADMINISTRATOR DO POSTOS, SEGURANÇA E MULICÍPIO NITIÁ, ESQUADRA MALLEANA, SIM, A PGIOTO, A MULICÍPIO RITU CERACELUG. A MULICÍPIO RITU CERACELUG. NÃO UNO ANDERSON, DONAL, A diretora promete semana nesse bolo importador no distribuidor local Cira, o processo de distribuição foi para o município Cira-Nebetenkel e o distribuidor Cira-Iadil-Ilaran. Octaviano Gomes, Lamberto da Silva, ZMN. A Comissão E-Parlamento Nacional se arugou a carta da Companhia Loroçai no guarda-mor com o trabalhador atos a atração da Universidade do 5º salário quase na rua. Vice-Presidente da Comissão E-Parlamento Nacional, Favião de Oliveira, a questão também é a quarta semana. Trabalhador se recontenou a questão da Comissão E-Parlamento Nacional com o problema. Deputado Freitlinha até tem preocupação com esse trabalhador ciranê pertinente de terpes também serviço e a estação da eletricidade. A relação humana, porque 21 meses quando o salário vai ser, então quer dizer, dificulta mais ser a minha família. O anster vai à escola e o moçã-rã vai ser uma larra. Mas bem pronto, a minha opinião foi de boca meio de dar noção, mas a minha comissão é, a minha comissão é, a minha comissão vai acompanhar a rua, não é bem que acompanhar a guarda-morra com o Loroçai, a tubela é mãe, a tubela explica, claro, a minha comissão é, a minha comissão é, a minha comissão é, a minha comissão é, e a minha comissão é, recomenda para o governo para a atuar, é problema saída, mas se dá o salário, né? Será que o governo sei lá na companhia rua, não é uma companhia rua, não é uma companhia rua, não é uma questão saída? Porque se quando a companhia ia, não há um contrato, mas se for fazer o contrato, a companhia não é, então, se for, não é um contrato, não é um contrato, não é um contrato, e a causa da rua, não é que a gente tem que resolver esse problema, a continuação é, e para, ainda não é mais complicado, e se for, não é um trabalhador. Coordenador de Segurança do Episado do Município Bocão, Cipriano Ornai Sarmento da Silva, continua a toqueixa para o Parlamento Nacional, também se dá o salário quase que na rua rua, não é? A companhia não resolve, mas no momento, não é um concurso, né? O Ministro de Obras, o Diretor Geral do EDT, não é um concurso para a companhia rua, né? Mas no momento, o Guarramoro, a minha fata, a minha companhia, e no momento, o Diretor do EDT, o companhia, não é uma companhia, não é uma companhia, tem edição, tem competição, mas o Guarramoro sai mananãe. Se, o Guarramoro sai mananãe, então, a minha fata já usamos, carta transferência entre, companhia Tuamro, companhia Fogo. e no momento, a minha fata, não é um concurso, né? A minha fata, o Guarramoro sai mananãe, mas o Guarramoro sai mananãe. Mas a minha fata, agora, a minha fata, a minha fata é o serviço, e a sua estação, mas a minha fata é a companhia, Eu nunca mais ir à responsabilidade, nunca mais mostro-lhe o serviço. Antes de ministro de obras públicas, Salvador Pires Hateten, quando o trabalhador no serviço e a companhia guarda-louro-sane, a responsabilidade que se acompanha-lhe lá o governo. Celestina Teles, Elugayo, GmN. Se foi aqui para a guarda-gestão do município de Lirateten, a base legal para a gestão do município de Lirateten, que cumpre a ordem do município dele. Berta Santaviera Atolihirak, em relação ao vendedor de Lirateten, se continua a fazer a estrada pública de Lirateten. Berta Ateten, durante a guarda-gestão do município dele, a polícia do município dele, o serviço a mutua com a autoridade local de Lirateten, a socialização do município de Lirateten, que continua a fazer a estrada pública de Lirateten, o governo número Tolo Nulo Ressentolo, Bararim, Rua Walu, mas o vendedor de Lirateten continua a fazer a base legal de Lirateten, a atuação do vendedor de Lirateten. O chefe do departamento está marcado, o patrulho de Lirateten mantém a ordem, o município dele, a segurança, o patrulho da cidade dele, o vendedor de Lirateten, que faz a ordem ou regra, e não é que durante o Itajá não. Não é que ele não pode ter município do tremendo. Onde as município do tremendo pelo, a gente pode ter município dele, porque a gente pode ter município dele, ou no nato, e a gente pode ter município do Miratiete. A gente pode ter município do pérdito de Lirateten. Quando os vendedores abandonados, os vendedores beneficios não fazem, mas os vendedores não podem não ter município do mercado, porque os vendedores não têm condensitto, porque ele tem o mercado de folgura. Nós estamos com a saúde, mas o mercado é com o mercado, mas o mercado é com o mercado, mas o mercado é com o estrada pública. Se é figurado, está no município de Limãoz, Rússua, Comprador Sira, Atulabele Sosa, Morone, Bevendedor Sira, Fã e Estrada Pública Sira, Tamba, Laia e Zene. Os vendedores são igualmente para a saúde das pessoas. E o pasto do troto é as pessoas que não pare�. O poder seja a forma de lanchar, onde o plano de vergonha é possível fazer o troto. Outro e todo mundo do troto, quando o marketing foi teclado, o marketing foi muito importante. Nós falamos com a vendedora, como a vendedora, que nos suprimentos no coletor e que foi tonto, em um trotinho, como os trustes e controladores. A gente não falou, antes de fazer o tratamento, mas o vendedor fizeram o troto. o compradores funcionou e o desempenho. A gente não sabe como o vendedor vai ser criar um troto. E aí, para os compradores evitarem o trator. Nós temos a segurança, a patroa, e a loja chinesa. A loja chinesa é o trator, mas a loja chinesa, a loja chinesa, a loja chinesa, a loja chinesa. Nós temos que dar o aviso, o aviso, a loja chinesa. Para os compradores, a loja chinesa, a loja chinesa. Minha Gostaria, e anios. A Mata, a loja chinesa, a loja chinesa. A Mata, a loja chinesa. A Mata, a loja chinesa. Legenda Adriana Zanotto